TEM MEIDO DE TROVAMO, COTÃO? Não, meu filho, nunca tive, não. Tá tremendo por quê? Não sei, estranho, né? Cade estranho, né? Some, rapá. Mulher mais velha já vive com medo de ser passada pra trás. Ainda mais a Gênero... Não tá exagerando, não é nada disso. Mulher querendo se vingar é suicida, cara. Se arrebenta junto. Mas nada impede dela ferrar o cara. Vai e rápido. Eu vou tentar tirar a Helena da cidade hoje mesmo. É só liberar no caminho pra zona sul. Mas tu vai com ela ou volta? A essa altura, nem sei mais. A Elisinha sumiu. Ela sumiu. Sumiu como? Ela não tá no berço. Alguém tirou ela de lá. Só pode ter sido. Isso não é moto? A gente tá preso numa ratoeira. A gente tá preso numa ratoeira. Tão formando um cerco com as motos. Ah, deve ser um chupa cabra do marido lá da tua mulher, entendeu? Quem mais ia querer brincar de novo mal? Saudade de mim, menina! Eu tô aqui! Só pode ter sido a tua mulher. A menina ia sair sozinha, andando, com a sacola? Bom, pra casa de vocês ela não ia. Qualquer um começava a procurar por lá, né? Uma pessoa arma um desfalque. Aí sim, tá pronta pra sumir. Pra acabar com a própria vida. Ela ia criar menina. Tem endereço, trabalho, marido. Isso é coisa de desequilibrado. Eu devia ter visto os sinais. A gente vê, acha que é exagero, acha que é só estresse. Mas dá pra entender. Tantas perdas, tantos tratamentos, tanta esperança. Pra nada. A tua mulher é adulta. Minha filha é um bebê que não sabe se defender. Os muros do fundo são altos. E o tarado daquele vizinho que nos odeia, encheu de capo de vidro por tudo. O muro da frente é mais frágil. Aquele por onde eu pulei quando tava tudo trancado. No dia que a malhação acabou, lembra? Tu acha que eles vão entrar? Eles são sossegam quando levarem o Dado e eu. Pau, eu preciso sair. Eu não quero deixar ninguém nervoso. Cercaram a academia. E é um número bastante razoável de homens. Minha filha tá sozinha porque é uma louca lá fora. Sorte dela. Qualquer lugar é melhor que aqui essa noite. E a gente faz o quê? Senta e tricota? Não. Tiro a camisa e pego as duas luzes que tão debaixo da cama, boto as duas cruzadas aqui com munição que eu fico bonitão e caro. Só que tem que ter muito óleo, senão não tem graça. O telefone continua mudo. Você não ouviu no rádio? Ninguém sai da barra pra zona suja. A cara é paguada pelo Veneza. Será ajuda nem pensar. Mas eu prefiro enfrentar um dilúvio do que esse extrato concentrado de coisa ruim. Bota um pouco de lá. Jacareia! Tá pelo menos pra você aprender a me xingar direito? Jacaroa! Cercaram a academia. E eu com isso! Obrigado.